Olá pessoal, muito boa noite a todos, eu sou o biólogo Igor Maquieira, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, alerta no sudeste, pois bem, e alerta também para a região nordeste, eu já expliquei aqui o porquê que está ocorrendo esse volume enorme, imenso de chuvas na região e nesse exato momento você vai conferir com mais detalhes também a respeito desse assunto e de algumas mudanças no sul e também na região sudeste, sendo que essas duas regiões vão sofrer com o avanço da frente fria, que é o que eu vou demonstrar, e também o avanço de uma massa de ar frio, mas nada assim tão significativo quanto, igual a outra massa de ar polar, que realmente derrubou as temperaturas de forma extrema aqui no nosso país. Então vamos lá, vamos acompanhar aqui primeiras imagens do vent sky, vamos dar uma olhada aqui. Então aqui vocês já podem perceber esse sistema avançando aqui atuando na costa do do nordeste ali que são as famosas ondas de leste tá as famosas ondas de leste e teve uma mudançazinha nisso daí porque essa chuva vai persistir no no final de semana agora tá podendo trazer mais transtornos então essas novas áreas de instabilidade elas avançam do mar para o leste do nordeste levando muita chuva então a influência dessas nuvens muito carregadas começou a ser sentido agora na sexta-feira dia 27 prossegue durante todo o sabadão e a situação é de alerta de muita alerta mesmo para a região entre Natal e Maceió tá então o dia segue sendo de chuva forte e volumosa com esse risco de alagamentos e deslizamentos de terra também no litoral do Rio Grande do Norte no leste da Paraíba Pernambuco e Alagoas se eu colocar aqui 28 colocar aqui até o dia 30 dá pra perceber justamente aqui ao lado de 60 a 150 milímetros e aqui toda toda a faixa litorânea aqui o litoral do Nordeste sendo atingido infelizmente se vocês terem uma ideia o Semadem o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais em 6 horas entre por volta de 20 horas e 40 minutos do dia 27 e 2 horas e 40 do dia 28 choveu 140,2 milímetros em Itapissuma tá 104,2 em Abreu de Lima 102,5 em Araçuiaba 97,2 na ilha de Itamaracá e 91,1 em Ferreiros Recife e 2 Unidos acumulou cerca de 63 milímetros nesse período tá em Araçuiaba ali 97 102,5 aliás então essa previsão continua pra 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 domingo tá continua a tanto pro litoral como interior então a faixa do Rio Grande do Norte Sergipe além do Nordeste Leste da Bahia Ceará o Norte do Piauí e o Centro Norte e Oeste do Maranhão tá é o alerta especial justamente no domingo é pra Lagoas e Pernambuco também as capitais Aracaju e Recife podem ter transtornos com 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 essa chuva é aqui além da das ondas de Leste é Alizes então tem um misturão aqui o Laninha também tá o Laninha também influenciando influenciando também o com grande impacto tá nas chuvas e na cheia do Rio Negro tá então chuvas frequentes e volumosas no estado do Amazonas desde o início de 2022 tá com volume de chuva extremamente expressivo tá então a atuação e influência do Laninha o resfriamento das águas superficiais do Pacífico Equatorial causando impactos no regime de precipitação né nos padrões ao redor do globo e aqui também é então o o que que vai acontecer aí só vocês terem uma uma noção há menos de um ano o o estado passou pela mesma situação tá e mais uma vez enfrenta problemas relacionados a cheia do rio né enfrentando aí alagamentos né que ocorre quando o rio negro ultrapassa a cota de inundação severa tá como registrado atualmente né então o laninha atuando e causando esses transtornos tanto na região nordeste aqui como no norte do do país tá causa esses impactos no regime de precipitação tá padrão ao redor do do globo há de se citar também aqui a a nível de de comparação que em 2010 tá em 2010 vocês devem tá lembrados aí que no mês de junho é essas doos né ou seja essas ondas de de leste e as enchentes por exemplo em Alagoas e Pernambuco estavam muito frequentes então em julho de 2010 é estava ativo o fenômeno laninha tá e esse fenômeno ele está associado ao aumento de chuvas das chuvas no nordeste inclusive agora recentemente eu estava em minas eu falei muito a respeito do laninha e da zona de convergência intertropical tá é atuando é carreando essa umidade do oceano pra vocês entenderem que associado com o ar abafado desabou muita água então já foram afetados estão sendo afetados é novamente mas isso é princípio básico tá porque não há nenhuma surpresa nisso tá laninha de forma consecutiva aí e atuante tá podendo atuar até o final deste ano tá então tem esse misturão mesmo um evento extremamente natural tá o fenômeno ele causa isso vai continuar a causar isso tudo mas é bem chamativo tá a base de comparação aqui que 2010 2010 nessa fase ativa do laninha fenômeno associado aumento de chuvas no nordeste e atrelado a isso no outro lado da da América do Sul em 2010 o oceano Atlântico Sul uma anomalia quente de temperatura da superfície do mar estava ocorrendo ora professor o senhor falou na live passada a respeito de da TSM a temperatura da superfície marinha estava vamos dizer assim não guarda esse termo mas para ser didático é acima do do normal tá é então esse conjunto de fatores tá esse conjunto de fatores os distúrbios ondulatórios de leste no nordeste chamadas ondas de 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 leste que tem grande importância na modulação do regime de chuvas do leste do nordeste durante a estação chuvosa tá é e também tem um dado curioso aqui depois de 2010 em 2014 tá é natal uma das cidades sede da da copa foi castigada por chuvas volumosas causadas pela atuação de um desses dols tá as chuvas em 48 horas totalizaram mais de 320 milímetros e causou alagamentos e movimentos de massa né deslizamentos e o diabo a 4 tá só para lembrar que não são de ocorrência restrita ao Brasil ocorrendo na África esses dols no qual são os principais moduladores das chuvas no leste do continente africano na zona equatorial da América Central América do Norte e no leste do 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 nordeste né podendo causar na África alguns dols ao atingir o oceano eles evoluem sinaticamente por um furacão tá aí tem que satisfazer óbvio as condições termodinâmicas tá é tem um 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 fator também interessante muito interessante a ser citada agora aqui indo para para a região sul do país já deu para ver aqui o avanço da nossa querida e singela frente fria tá ah você vai derrubar as temperaturas vai derrubar a passagem a frente fria nuvens e etc tá é umidade então é mas não de forma tão intensa tá então esse início de junho a gente tem sim esse esse misturão com queda de de temperaturas tá é nesse final de semana com queda de temperatura em algumas regiões então no domingo também por causa da chegada dessa massa de ar frio a passada da 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 frente fria aqueles dias bem cinzentos etc o rio grande do sul vocês já estão vendo ali né é parte de porto alegre curitiba etc apesar que ali eu já estou colocando o dia 30 tá mas a gente pode voltar aqui dia 28 29 30 a internet da da net claro aqui não colaborou muito agora sim 29 domingão 30 segunda-feira tá ah professor essa chuvinha atinge São Paulo eu já tinha falado a respeito disso pode atingir sim uma uma chuvinha de de leve tá o rio de janeiro também mas nada nada assim muito muito significativo tá é negócio de de temporais tá o pessoal falando de bobagem não não tem nada disso mas pode ser que fique no aquela nebulosidade aqueles chuvis coisinhos tá é principalmente ali na região de de São Paulo tá mas é nada assim é muito extremo não agora a região sul vocês podem tá notando aí na verdade a imagem já já tá bem clara que ali sim pode dar alguma é uma precipitação né o total pluviométrico um pouco mais acentuado a região de Curitiba é aqui em Porto Alegre também pode ser que até segunda-feira é alguns volumes expressivos com pancadas mas na região sudeste não pelo contrário aqui a fica um destaque aqui pra região de Minas Gerais tá deixa eu dar um zoom aqui pra esse ar seco tá então você que tem problemas aí use os chamados umidificadores de ar ou no caso um climatizador pra aumentar a umidade do ar que vai tá num nível não agradável tá mas basicamente é isso aí o alerta fica mais por conta da região lá na região perdão nordeste tá com a atuação dessas ondas de leste tá os dolls tá eu vou demonstrar aqui algumas imagens pra vocês verem tá respeitando os créditos é animação aqui não abriu tem uma animaçãozinha mas é parecido com ali o do do vento sky aqui do do clima tempo mas dá pra notar tá foi rodado no satélite GOS 16 tá dia 28 presente data tá atuação aqui tá do do dol as ondas de leste esdale de umidade aqui em toda a região já citada tá aqui também tá aqui a fase de nuvem diurna respeitando os créditos as imagens capturadas no Metsul também o GOS 16 tá região nordeste aqui aqui também aqui já o modelo Icon tá que eu cito bastante foi rodada no dia 27 previsão para 31 então dá pra notar aqui chumbo grosso na região nordeste é um evento bastante conhecido tá aqui a precipitação por satélite tá em milímetros por hora bem considerável bem considerável também para a região nordeste ah professor tem outras massas de ar polar tem outras massas de ar polar vindo aí sim tá talvez essas próximas realmente aí é mas é muito cedo para para citar isso para afirmar isso é aí sim vão derrubar as temperaturas no sul e no sudeste e no centro-oeste do Brasil novamente mas isso é papo para outra live mais adiante gostou do conteúdo não deixe de se inscrever no canal ativar as notificações compartilhar bastante esse vídeo deixa aquele like bacana quem puder realizar essa colaboração link já está na descrição e se inscreva lá no meu outro canal o Ciência e Meio Ambiente conteúdo de qualidade com veracidade seguindo a metodologia científica de forma séria tá com seriedade vocês só encontram aqui no alerta no sudeste no Ciência e Meio Ambiente tamo junto um forte abraço e você que mora na região nordeste nessas áreas que vão ser atingidas ainda mais ainda mais se cuidem e sigam as orientações forte abraço e aí Tchau, tchau.